Espero um jogo competitivo, um bom jogo, acho que disse bem o Sporting a jogar bem, muito identificado com todos os processos, na minha opinião a melhor equipa do nosso campeonato, não só pelo que diz a classificação, mas mesmo naquilo que é a qualidade do jogo, a melhor equipa do nosso campeonato, com atletas a nível individual com um talento incrível, que a qualquer momento resolvem jogos sozinhos, embora eu acho que o Sporting é muito mais coletivo do que individual, mas nós olharmos também para nós e perceber os sinais que a equipa tem dado, essencialmente nestes dois últimos jogos, não tanto em pontos como gostaríamos de ter, mas naquilo que é a qualidade de jogo, o estar competitivo dentro do campo, portanto nós olharmos para nós, acreditarmos naquilo que estamos a fazer e como disse bem, não queremos evitar os morais, precisamos de pontos e é assim que a gente se vai apresentar amanhã. A reconhecer que do outro lado há realmente uma grande equipa, mas nós acreditarmos em nós e acreditar genuinamente que é possível ganhar os três pontos amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.